Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata para o canal Indústria da Saúde Brasil. Hoje eu quero falar para você sobre uma erva, sobre uma especiaria, um condimento que é muito usado, principalmente no norte do Brasil, que é o coentro. É, o coentro, essa especiaria, ela é bastante usada em alguns pratos do norte do Brasil e do nordeste do Brasil. Mas você sabe que o coentro, ele tem muitas propriedades medicinais? E uma delas, que eu considero uma das mais importantes, é a detoxificação dos metais pesados no seu corpo. Além dessa propriedade maravilhosa, o coentro também, ele ajuda aí no sistema digestivo, tá? Sistema digestório. Muito bom! Por isso, provavelmente, o pessoal sempre usa o coentro junto com alguns pratos, principalmente peixe, frango. O pessoal usa o coentro nessas condições. Já sabendo, né, com certeza, que isso aí ajuda na digestão dos alimentos e também é um ótimo estimulante para a produção dos sucos digestivos. Uma outra forma de usar o coentro sem ser nos pratos em si é você usar as sementes. Você pode, por exemplo, amassar as sementes do coentro e fazer chá e tomar esse chá, que também é muito interessante. Principalmente se você usar esse chá antes das refeições para estimular a produção de sucos gástricos, né? Isso vai ajudar aí na digestibilidade aí no seu estômago. Uma coisa muito interessante a respeito das ervas medicinais, das plantas medicinais, é o modo como eram preparadas, por exemplo, as tinturas no passado. Muitas pessoas usavam álcool, e ainda se usa álcool até hoje, mas algumas pessoas não usavam álcool. usavam a pinga, chamado cachaça, e em tempos mais remotos se usava, por exemplo, a vodka. A vodka foi muito usada para fazer tinturas, porque o teor alcoólico da vodka é mais ou menos 30%. E você tem uma mistura muito interessante, porque qualquer bebida com teor de 30% ou mais de álcool, ela vai estabilizar essa tintura, e essa tintura vai durar aí maiores, longos períodos, tá? Ela não deixa aí que o seu medicamento fitoterápico, ele estrague facilmente. Por isso, então, é usado o álcool para fazer as tinturas. Um dos motivos pelos quais a tintura é interessante é porque você vai usar em menor quantidade, cerca de 1 ml, né, que é correspondente a 20 gotas, 1 ml e meio, até 2 ml, aí você coloca isso aí em um pouco de água e toma. Você não precisa, por exemplo, estar fazendo um chá toda hora que você precisar tomar essa essência, esses princípios ativos dessas ervas. É muito fácil você fazer uma tintura, tá? Ervas medicinais sempre foi usado ao longo de milênios, e ainda é usado até os dias de hoje, com bons prognósticos, melhor do que remédios de farmácia, que na maioria das vezes você sabe que tem efeitos colaterais muito ruins, né? E você pode aprender muita coisa boa a respeito de ervas medicinais, que se chama fitoterapia, fazendo um curso de naturopatia em nível extensão acadêmica, que é considerado aí pelo MEC superior, tá? Curso Superior, uma faculdade de naturopatia. Você não vai aprender só ervas medicinais, não. Essa é uma das disciplinas do curso, mas você tem cerca de 24 módulos, cada um com uma disciplina diferente que você vai aprender. Oligoterapia, dietoterapia, auriculoterapia, iridologia, terapia ortomolecular, essas são algumas das disciplinas que você vai aprender aí fazendo esse curso. Esse curso é totalmente online, você vai fazer aí da sua casa, pelo seu tablet, computador, smartphone. As aulas são ao vivo, você vai interagir com o seu professor ao vivo, na sala, na classe virtual. E você aí no final de dois anos já vai estar recebendo o seu certificado e podendo atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. É aquele profissional da saúde que usa métodos naturais, terapias naturais para resolver problemas de saúde e também para ensinar o pessoal aí, os seus clientes, pacientes, a não ficar doente, que é uma das coisas mais importantes, né? Você prevenir as doenças é melhor do que você ficar doente e tratar as doenças. É claro que nós temos muitos meios de terapias alternativas para tratar várias doenças que já estão instaladas, mas você sabe que o melhor é a prevenção. Então se você ficou interessado nesse curso, são apenas dois anos, você vai ligar aqui no telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp. Você vai chamar o doutor PHD João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai dizer para você, mostrar para você quais os passos que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. Tudo reconhecido pelo MEC, tá? Esse curso, a profissão de naturopata, ela é cadastrada no CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Então não tem nada fora da legalidade. Você pode fazer o curso e se você quiser, você pode atuar na área da saúde natural, tendo aí a sua clínica e o seu consultório.